Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor, pela sua fidelidade, pela sua glória, pelas suas bênçãos, pelas suas misericórdias que se renovam nas nossas vidas, louvado seja o nome dele, porque até aqui ele tem sido conosco, até aqui ele tem nos guiado, tem nos protegido, tem nos fortalecido, tem nos protegido debaixo da sua destra fiel, e eu já quero saudar a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus, você que está na sua casa, você que está preparando o almoço da sua família, você que está reunido com sua família, eu já quero saudar a todos vocês com a paz do Senhor Jesus, e já começar declarando vitórias para você, declarando vitórias na sua casa, na sua família, nos seus sonhos, nos seus projetos, que você venha ser abençoado, que hoje, domingo, venha ser um domingo abençoado, hoje você venha ver união, companheirismo, você veja a presença do Senhor se manifestando na sua casa, queridos, e é momento de oração, e nós vamos orar neste momento para que o Senhor venha derramar sobre sua vida vitória, para que Deus venha entregar uma resposta para o seu coração, uma resposta que vai trazer consolo, que vai trazer paz, que vai trazer alegria, que vai levantar você, de onde você estava quase caindo, quase enfraquecido, Deus Ele te trouxe aqui para te levantar, e eu quero entregar uma palavra para o seu coração, uma palavra de Deus, para que você venha abrir o seu coração neste momento, e entender que o Senhor é aquele que supre todas as nossas necessidades, que o Senhor é aquele que está presente para nos levantar nos nossos momentos de fraqueza, que o Senhor é aquele que está conosco quando ninguém mais está, você está entendendo? Talvez você chegou até aqui e você tem se sentindo muito sozinho, você tem se sentindo desvalorizado, rejeitado na sua casa, no seu serviço, mas eu quero te dizer que mesmo quando todos parecem contra você, quando a situação parece estar contra você, Deus está sempre com você, te fortalecendo, te sustentando, o tempo todo aí te encorajando, te animando e dizendo que Ele é contigo, para te fazer vencer. Queridos, então não importa a situação que você esteja vivendo, Deus Ele é contigo, Deus Ele é contigo, e Ele jamais te abandonará. E a palavra que eu quero deixar para você nesta hora, ela é bem conhecida, ela está escrita lá no Salmo 23, o verso 1, que diz assim, O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E eu quero te convidar a declarar isso neste momento. É, você vai declarar, porque quando você declara essas palavras, você está dizendo para tudo aquilo ao seu redor, para toda aquela situação que está tentando te destruir, te fazer abaixar a cabeça, você está dizendo, Ei, eu sei quem é o meu Deus, eu sei em quem eu tenho colocado a minha fé, e eu sei que Ele é fiel para cumprir as suas promessas na minha vida. Então, declare com fé aí onde você está. O Senhor é o meu pastor, e nada, nada me faltará. E não vai faltar, queridos, não vai faltar. O Senhor é o nosso bom pastor, é aquele que está conosco, que é presente, que nos guarda, que nos protege, que não nos deixa desamparados, mas sempre está conosco, em todos os momentos das nossas vidas. Então, em todos os momentos que você venha declarar com fé, quando as situações se levantarem contra você, quando a guerra estiver difícil, quando você olhar para o seu cenário e parecer que não tem mais jeito, declare com fé, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará, e nada vai faltar para você, porque Ele suprirá todas as suas necessidades, Ele entrará com provisão, Ele entrará com resolução na sua vida, Ele vai trazer providência divina para você, e o milagre você vai viver, para a honra e glória do nome dEle. Eu já te convido para orar, queridos, é momento de oração, é momento de falar com esse Deus maravilhoso, então, eu te convido a apresentar aqui a fotografia, a peça de roupa, os nomes dos teus familiares, a carteira de trabalho, você que está em busca de um emprego, amanhã, segunda-feira, um novo dia, vamos apresentar hoje, domingo, vamos apresentar a sua carteira de trabalho, o seu currículo, e portas serão abertas, portas serão abertas, esteja preparado, porque o seu telefone vai tocar, boas notícias vão chegar para você, então, em nome de Jesus, coloca a mão no teu coração, e ore comigo neste momento, porque Deus vai prover, ore comigo em nome de Jesus, Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui, Senhor, reunidos na tua presença, neste domingo, meu Deus, de graça, de bênçãos sem medidas, que o Senhor tem derramado, muito obrigada, meu Deus, por mais este dia, por este domingo, que está tão bonito, Senhor, que onde nós podemos ver a tua beleza, a tua face, meu Deus, onde quer que nós olhemos, por mais que a situação esteja difícil, meu Deus, nós sabemos que tu estás conosco, por mais que as circunstâncias estejam sendo contrárias às nossas vidas, mas nós sabemos que o Senhor está conosco, para reverter qualquer situação, para mudar qualquer cenário, meu Deus, nós sabemos que o Senhor está conosco, meu Deus, para nos dar vitória, para nos abençoar, para abrir caminhos, para abrir portas, meu Deus, e em nome de Jesus, eu te peço, visita esta pessoa, que aqui está orando, visita ela com o teu poder, com a tua glória, com a tua unção, meu Deus, e que hoje não venha a ser um dia qualquer, não venha a ser mais um dia, mas que venha a ser um dia diferente, meu Deus, onde ela possa sentir a tua presença, onde ela venha a ver a tua mão, Senhor, tocando em cada familiar, meu Deus, em cada projeto, em cada sonho, onde ela venha a ver, meu Deus, a tua mão, provendo em favor dela, meu Deus, eu te peço, aqui tem pessoas com sonhos, tem pessoas aqui, meu Deus, com desejos, com anseios, meu Deus, que precisam de uma resposta urgente, que precisam, meu Deus, de uma solução para as suas vidas, que precisam, meu Deus, de um milagre, tem pessoas desesperadas aqui, necessitadas de um milagre, de uma cura, de uma restauração, meu Deus, então em nome de Jesus, todas aquelas pessoas que estão enfermas, Senhor, onde o médico já diagnosticou de um jeito, ou então aquele que nem sabe o diagnóstico dela, mas, meu Deus, em nome de Jesus, o Senhor é cura, o Senhor é cura, meu Deus, e está escrito que o Senhor Jesus levou sobre si, todas as nossas dores e enfermidades, e pelas suas pisaduras, fomos curados, fomos sarados, meu Deus, então em nome de Jesus, faça-se cumprir esta palavra, na vida desta mulher que ora, na vida deste homem que ora, ela que tenha vivido uma situação de enfermidade, na vida dela, meu Deus, que haja cura nesta vida, do alto da cabeça, até a planta dos pés, meu Deus, toca nos nervos, toca nos músculos, toca, meu Deus, no sistema circulatório, sistema sanguíneo, sistema respiratório, meu Deus, e vai colocando tudo em ordem, tudo funcionando direitinho, meu Deus, em nome de Jesus, porque Tu és cura, e nós não aceitamos enfermidades, nas nossas vidas, meu Deus, cura esta pessoa, cura as emoções dela, meu Deus, cura esse coração, cura essa mente, meu Deus, tira toda a depressão, tira toda a enfermidade, e o Teu nome, que venha a ser glorificado nesta vida, meu Deus, eu te peço, visita cada família que aqui está orando, meu Deus, visita cada pessoa que aqui está orando pela sua família, que busca, meu Deus, por uma restauração, por um milagre dentro desta casa, meu Deus, que a partir de hoje, esta casa se torne um pedaço do céu, um lar de harmonia, onde o Teu Espírito Santo, venha habitar, meu Deus, onde seja morada, seja a Tua morada, meu Deus, abençoa a vida financeira de cada um, abra portas onde não há paredes, meu Deus, traga um emprego, meu Deus, aquele emprego que esta pessoa tanto busca, tanto sonha, um emprego digno, Senhor, que ela venha exercer a profissão que ela sonhou em fazer, meu Deus, que os projetos venham sair dos papéis, que os sonhos venham ser realizados, meu Deus, em nome de Jesus, que esta pessoa, ela venha ter a vida desamarrada, para que ela venha prosperar em todas as áreas da vida dela, seja na vida sentimental, conjugal, familiar, na saúde, espiritual, aonde quer que seja, que o Senhor venha fazer ela prosperar, em nome de Jesus, meu Deus, esta é a nossa oração, este é o nosso clamor, meu Deus, e nós temos a certeza que o Senhor ouviu, e já está nos abençoando, meu Deus, que este domingo venha ser abençoado, cheio da Tua graça, cheio da Tua presença, meu Deus, onde nós podemos ver a Tua mão, em cada momento deste dia, meu Deus, por honra e glória do Teu nome, nós Te entregamos a nossa vida, nós Te entregamos a nossa oração, seja tudo em nossas vidas, meu Deus, nos guarda como a menina dos Teus olhos, em nome de Jesus, Te agradecemos, amém, e graças a Deus, amém, queridos, graças a Deus, Deus é maravilhoso, Deus é bom, Deus é bom, Ele nos ama, Ele nos protege, Ele nos fortalece, Ele está aqui para entregar a vitória, tem resposta do Senhor para você, eu tenho certeza que Ele vai falar com você, que Ele vai tocar no seu coração, e hoje eu sei que Ele vai fazer algo na sua vida, e você vai se surpreender, porque Ele é Deus, Ele é fiel, e Ele não falha, então em nome de Jesus, você que ainda não é inscrito no canal, já se inscreva, já dê o seu like, já ativa o sininho, já compartilha também esta mensagem, eu tenho certeza que Deus vai te abençoar de uma forma tremenda, em nome de Jesus, eu desejo a vocês um ótimo domingo, cheio da graça, cheio da presença, e que o Senhor venha lhe abençoar, você e toda a sua família, em nome de Jesus, recebe aí, fique com Deus, e um forte abraço, tchau, tchau.